Então eu tenho um apelo aqui pra galera que gosta de fisiculturismo natural. E aí, senhores, estamos aqui no estábulo para mais um vídeo de Inspite Mais e hoje pra falar sobre as maravilhas do fisiculturismo natural. O que é necessário pro natural dominar o mundo? Você, você aí que é fã do fisiculturismo natural, você tá fazendo sua parte? É isso que nós vamos descobrir aqui hoje. E eu logo de cara já vou falar, ó, eu não sou nenhum grande especialista em fisiculturismo natural. De forma alguma, por mais que na consultoria de jazelbangemail.com, que é o e-mail da melhor consultoria que tá tendo, pra naturais e hormonizados, Por vezes, metade dos alunos estavam na condição de naturais, entenderam? E tiveram grandes resultados, porém, fisiculturismo natural é outra história. São coisas separadas, trabalhar com natural, resultado natural e o fisiculturismo. São coisas separadas. No entanto, tem muita gente que é grande defensor aí, o negócio tá em alta, assim por diante, do fisiculturismo natural e eu ouço vozes dessas pessoas dizendo assim, Hum, eu sonho em ter um Mr. Olímpia natural, né? É, eu iria, eu pagaria pra isso, assim por diante, esse tipo de coisa. Seus problemas acabaram. Os seus problemas acabaram, cara. Pesquisa no Google é gratuita. Ah, dá pra acreditar? Pesquisa no Google é gratuita. Olha só, vamos pesquisar aqui. Natural Bodybuilding Olímpia. E vamos ver aqui, ó, os primeiros links, ó. 2021 Natural Olympia Results. Natural Olympia Results? Holy shit! Oh, meu Deus, né? Tem que saber um pouco de inglês também pra poder fazer essa pesquisa incrível aqui. O segundo link aqui que nós temos, uma lista completa dos campeões do Olímpia Natural? Meu Deus, mas os defensores sonham com isso? Como assim? O que tá acontecendo? Olha aqui, ah, olha só. Tá aqui, ó, naturalbodybuilding.com. Bom, eu acho que esse aqui é um site que é o mínimo, assim, né? Qualquer pessoa que defenda o Natural Bodybuilding deveria conhecer esse site aqui, deveria no mínimo digitar isso aqui, né? O mínimo. Vamos clicar nele para dar uma olhada. Naturalmente, você já deixou seu like, né? Né? Olha só, a NBA, não é uma federação. Tem NBA, outra federação. Nossa, olha aqui, ó, campeonatos. Muito legal. Oh, 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 oh. Oh, meu Deus, olha aqui. Natural Olympia, quem diria? Quem diria? Natural Olympia. Olha, não é que existe já? Meu Deus, como é possível? Meu Deus do céu! Nossa, os caras sonham com isso. Agora eles vão ter que ir, né? A galera que sonha... Não conhecia? Será que isso indica que o campeonato é tão bom, mas tão bom que até quem defende não conhece? Eu não sei. Assim, não é nenhum cupom Jason, né? Que é o melhor cupom que tem na Maromba, né? O melhor de todos. Oficial Farma, agrosos suplementos. Lodge Maromba e Namit. Tem links na descrição. Esse aí é inacreditável. Esse todo mundo conhece porque é o melhor que tem disparado, assim, é. Sem comparação. Ele é muito melhor do que todos os outros cupons, né? Cupom Jason. Tem links na descrição. Agora aqui, o natural. Muito bom aqui, hein? Olha só. Gains and Book Presents. Profissional. Podia estar tocando uma música motivacional aqui agora, né, cara? Deixa eu sair da frente aqui, ó. Professional. The pináculo. O pináculo dos esportes naturais. O natural. Olimpia. Meu Deus do céu. Integridade. Excelência. Dedicação. Espírito. E loyal. Fidelidade. Lealdade. Lealdade. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Tem uma data. Tem uma data, né? Eu vou dar zoom aqui, ó. 9 a 12 de novembro de 2023. Comprem suas passagens, tá? Todos vocês comprem suas passagens. O sonho de vocês não é esse? Vocês não defendem isso aqui? Cadê vocês indo? Eu espero que todos vão, né? Acho que todo mundo deveria. Os que tem condição, óbvio, né? Claro, eu não sei da realidade de todo mundo. É evidente. Por exemplo, eu amo o Mr. Olimpia. Todo mundo sabe disso. Eu nunca fui no Olimpia. Entendeu? Eu nunca fui no Olimpia por N razões. Entenderam? Mas eu pago o pay-per-view do Olimpia. Vocês sabem disso, né? Eu participo das transmissões dos caras. Eu pago o pay-per-view do Olimpia, que é o mínimo. É o mínimo que eu posso fazer. É ir nos campeonatos. Eu já fui em dezenas de campeonatos de bodybuilding. Dezenas no plural. Metade deles, no mínimo, eu paguei. Outras eu entrei como patrocinado. Outras eu entrei como dono de academia. Entenderam? Mas eu nunca dei jeitinho. Eu nunca dei jeitinho. Eu nunca cheguei lá e falei, chama o dono e põe para dentro. Nunca. Sempre entrei em vias normais, que qualquer um poderia. Entenderam? Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Agora vocês não têm desculpa. Porque, olha só, o Olimpia Natural existe. É. Ele existe. Dá para acreditar? Né? E está aqui a data. Eu espero ver todos os defensores lá, né? Ou, no mínimo, pagando o pay-per-view. Se é que tem pay-per-view, né? Vai saber se tem pay-per-view desse negócio aqui. De qualquer forma, vamos dar uma olhada nas premiações. Porque eu tenho certeza que a galera que curte, eles estão apoiando o negócio, né? Então, assim, a federação deve ter dinheiro. Porque o pessoal deve estar apoiando. Botei uma traduçãozinha aqui, né? Dinheiro e prêmios no Natural Olímpia. É o Natural Olímpia mesmo? Só que esse aqui é outro cartaz. Pois bem. O que nós temos aqui? Olha lá. É a mesma coisa. O pináculo dos postes naturais. Nossa. Bom, né? Olha só. Eles terão mais do que 100 mil dólares em dinheiro e prêmios. Nossa. O campeão vai ganhar 100 mil dólares? Ah, não. 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 É mais de 100 mil dividido para todo mundo. Hum, pô, que pena. E mais tem aqui, ó. Viagem com tudo pago para a Inglaterra. World Championships, mais de 15 mil dólares. Ó, legal, hein? Viagem com tudo pago para a Inglaterra. É bom, hein? Vamos lá. Garantido aqui, ó. Premiações em dinheiro, pagamentos aqui, ó. Mais de 20 pagamentos para atletas das divisões profissionais. Então, mais de 20 atletas vão receber premiações. Muito bom, hein? Pagamentos. A categoria maior de todas vai receber um pagamento de 10 mil dólares. Ah, o campeão vai ganhar 10 mil dólares? Então, não. 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 Olha só. Está aqui embaixo. É 10 mil dividido para a categoria toda. A maior. A maior de todas. É. E isso aqui foi bom. Perfeito aqui para a gente. Perfeito. Por quê? Aqui a gente pode fazer uma pequena comparação. Quer dizer, então, que a maior categoria aqui do Olímpia Natural vai pagar 10 mil dividido para a categoria toda. É. Vamos dar uma olhada aqui na premiação do Olímpia original, entendeu? Bom, esse aqui, a gente tem uma premiação de 400 mil dólares, né? Para o campeão, para o Mr. Olympia em si. Qual que é a diferença aqui de 7 mil, que é o primeiro aqui, o campeão do Olímpia Natural, para esses 400 mil aqui que o Radity Open ganhou? São 57 vezes. É. Essa é a diferença de tamanho, entendeu? Do Olímpia Natural para o Natural Body Build. 57 vezes. Eu achava que a diferença ia ser um pouquinho menor, para falar a verdade, né? Fora isso, olha o que a gente tem aqui, ó. A premiação é de acordo com a quantidade de atletas. Eles não conseguem definir exatamente as premiações, porque depende de quantos atletas vão competir, né? Coisa que não acontece no fisiculturismo tradicional, por assim dizer. Não acontece. Premiações são fixas. Aqui não. Aqui, olha lá. Se tiver 3 a 5 atletas, só o primeiro ganha. Se tiver 6 a 12, aí dá a premiação até os 3 primeiros. 13 a 17. 18 mais, entenderam? E vai indo. Pois bem. Agora, falando assim, sério, na moral, né? A diferença é brutal e todo mundo sabia disso. Por que a diferença é tão grande assim? É isso que eu queria realmente discutir isso com vocês aqui hoje. Por que o Natural Olímpia ganha 7 mil dólares e o Mr. Olímpia original tradicional de Itiopa ganha 400 mil dólares? Por quê? Por que isso acontece? Por uma razão muito simples. Poucas pessoas estão dispostas a pagar pelo Natural Bodybuilding de maneira geral, cara. Por que o futebol é o maior esporte do mundo? Porque as pessoas gostam no nível tal que elas estão dispostas a pagar. As pessoas compram camisa dos times. Você, quantas camisas do time que você tosse você tem? Eu tenho umas 10 camisas oficiais do Cruzeiro, mais ou menos, entenderam? As pessoas estão dispostas a pagar pay-per-view. As pessoas estão dispostas a assistir em massa, em bares. Aí o que acontece? A TV fala, meu Deus, milhões de pessoas estão querendo assistir esse jogo. Eu vou pagar e vou pagar caro pelo direito de transmissão. Daí marcas vão falar, opa, milhões de pessoas estão assistindo? Eu vou colocar meu produto, eu vou patrocinar essa transmissão. E aí o dinheiro vai entrando na roda. Que ao contrário do que muitos pensam, ele não fica focalizado em um lugar só. Ele entra numa roda e vai sendo distribuído. Então a emissora ganha, o patrocinador ganha, o dono do barzinho ganha, o vendedor de camisas, o cara que fabrica as camisas, o cara que fabrica o caderno, entendeu? É uma tonelada. E o negócio desemboca no jogador. O jogador está muito mais embaixo na pirâmide de onde o dinheiro entra do que vocês imaginam, entendeu? Porque aí tem o empresário, tem a galera do time, o presidente, o dono do time. Então, cara, o jogador de futebol ganha o que ganha porque ele vale isso. É porque ele se paga, entendeu? Assim, tirando os casos daqueles árabes que inflacionaram o negócio absurdamente, mesmo antes disso, os valores praticados eram inacreditáveis, únicamente, exclusivamente, pelo gosto das pessoas, pelo futebol ser tão grande que eles estão dispostos a desembolsar dinheiro. Pois bem, por que o Olimpia original, o Mr. Olimpia de verdade, por que ele é o quê? Porque ele paga 400 mil dólares para um dos atletas. Fora o resto que ganha 50 mil dólares, né? Fora o resto. Porque, conforme vocês podem ver aqui, olha aqui, o segundo lugar ganha 150 mil dólares. O quinto lugar do Mr. Olimpia original ganha um terço do total do dinheiro pago pelo Natural Olimpia, entendeu? O que acontece é, a gente que ama o Mr. Olimpia, o fisiculturismo tradicional, nós estamos dispostos a gastar dinheiro. Eu pago transmissão aqui toda hora, eu vou em eventos, eu consumo coisas relacionadas, eu consumo produtos que patrocinam, entendeu? Quando você compra de uma marca que patrocina fisiculturismo, você está colocando dinheiro na roda do fisiculturismo, entenderam? Como que é a jogada? Uma coisa vai alimentando a outra. É tudo uma teia, está tudo interligado. Quando você coloca a grana, entendeu, em algo relacionado a fisiculturismo, essa grana vai sendo distribuída de maneira a crescer o mercado como um todo, entendeu? É por isso que quando eu falo, por exemplo, que toda essa mídia de fofoca e coisa por diante, ela é relevante porque ela engrandece o mercado fitness como um todo, é sobre isso que eu estou falando, entendeu? Ela atrai público de fora, entendeu? Quebra a bolha e aí isso é muito importante para trazer e engrandecer o negócio. E as premiações sobem, os salários da galera sobem e assim por diante. Então eu tenho um apelo aqui para a galera que gosta de fisiculturismo natural. Vão nos campeonatos, vão, prestigiem os campeonatos pessoalmente. Não se contentem em ver as imagens de graça no Instagram, entendeu? Façam como as pessoas que gostam do Olimpia Normal fazem. Quantos brasileiros pagantes vão no Mister Olimpia esse ano em 2023? Três dezenas? Não, centenas, né? Léo Stronda pagou para entrar no Mister Olimpia em 2022. Léo Stronda, cara, um cara desse tamanho, desse tamanho de influência, ele pagou para entrar. Por quê? É assim que funciona quando você está alimentando o concurso, o esporte, seja lá o que você quiser. É isso que você precisa fazer. Eu vou dar um exemplo prático aqui agora. Eu amo Cavaleiro Zodíaco. Todo mundo sabe disso. Todo mundo manda. Quando eu era criança, eu não ganhava o boneco. Eu não ganhei nenhum boneco enquanto eu era criança, até que eu fiquei adulto e resolvi que aí, pronto, agora o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu vou comprar os bonecos que eu tento, queria e tal, e etc. E adoro. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um Afrodite de peixes. Ele é caríssimo, entendeu? E ele é um dos cavaleiros mais zoados, por assim dizer, que tem de todos. E eu tenho ele, porque eu gosto tanto de Cavaleiro Zodíaco que não me importa. Eu vou comprar e eu vou comprar o original, entendeu? E todo filme que sai, eu vou na estreia no primeiro horário para fortalecer o filme, porque eu quero mais da obra. Eu tenho todos os mangás originais do Tankobon, do Maiorzão, do Luxo, entendeu? Que é o mais da hora de todos. Por quê? Porque eu quero fortalecer o negócio que eu amo, entendeu? Eu não fico só falando. Porque ficar só falando é fácil demais, né? Entenderam? E ficar criticando os outros e ficar apontando o dedo, o mínimo que você pode fazer é isso. É um apelo que eu estou fazendo para tudo nessa vida aí que vocês gostam. Alimentem, entendeu? Vocês têm que fortalecer. Se vocês querem mais de algo, você tem que fortalecer aquilo. Como é que você fortalece? Consumindo. Colocando sua grana na jogada. É isso. Gosta de um joguinho? Entendeu? Compre um negocinho no jogo, então. Nem que seja uma vez por ano, entendeu? Mas faça alguma coisa. Não fique só reclamando. Entenderam? Tudo bem? Tá bom? No dia que tá dado? Acho que é isso aí, né? Dá um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Valeu, um abraço. Até mais.